Música No final do ano passado, o Hospital do Câncer de Londrina inaugurou uma nova ala, o Pronto Atendimento. E eu converso agora com a Manuela, que é a gestora de enfermagem aqui do hospital e que, sem dúvida nenhuma, fez que o hospital, que já é uma referência nacional no tratamento de câncer, reforçasse ainda mais, não é? Isso. A reforma e a ampliação do Pronto Atendimento, ela fez parte de um projeto de apoio e atenção à oncologia do Hospital do Câncer de Londrina, onde submeteu o recurso através do PRONOM, que é um programa de oncologia do Ministério da Saúde desde 2013. Esse programa, ele nos dá incentivo de ações e desenvolvimento de instituições, associações e entidades sem fins lucrativos, voltados para a oncologia, para a gente desenvolver ações de desenvolvimento para o atendimento na oncologia. Onde pessoas físicas ou jurídicas podem realizar a doação e pessoas que já realizam as doações voltadas para a oncologia, onde tem o benefício na dedução do imposto de renda. Então fica a dica para você que está nos assistindo aí, se quiser acompanhar, ajudar, tem então o PRONOM, é só pesquisar que a gente consegue, achar e encontrar maiores informações. Agora, Manuela, vocês têm uma demanda, como eu disse no início da nossa entrevista, o Hospital do Câncer de Londrina é uma referência no Brasil, está entre os 10 melhores hospitais do Brasil. O que isso já agregou pós-inauguração? Aumentou a demanda? Quais são esses diferenciais? Antigamente a gente tinha uma estrutura de atendimento das intercorrências no ambulatório, onde eram os atendimentos eletivos. A demanda foi aumentando e a gente não conseguia suprir e dar um atendimento de qualidade para esses pacientes, porque em decorrência ao tratamento oncológico, ele sofre intercorrências clínicas, então ele precisa de um suporte. E muitas vezes ele não conseguia ser atendido no Hospital do Câncer e acabava procurando um hospital geral. Isso não dava uma assistência com qualidade, uma visão holística para o paciente. Então, com essa estrutura, a gente acabou ampliando de 400 para 900 atendimentos em seis meses. Agora, sem contar esse processo de humanização, você colocou aí que às vezes o paciente vai para um hospital geral e não conseguia um atendimento de qualidade devido ao problema. Aqui, na realidade, vocês sempre trabalharam com o processo de humanização no atendimento e, mais uma vez, agora aprimorando isso com esse pronto atendimento também. Também. Quando a gente fala em qualidade no atendimento, a gente não fala só em ser assertivo no tratamento do paciente, mas a gente tem que cumprir, ter a visão do paciente em todas as etapas da doença. O câncer é uma doença crônica, então ele tem complicações que, às vezes, o médico no hospital geral não sabe em que fase real ele está da doença, não tem o histórico de saúde dele. E ele fazendo todo o tratamento por completo no hospital do câncer, ajuda tanto o paciente no seu processo de saúde e doença e na sua reabilitação, quanto ao médico. Manuela, além de toda essa questão do atendimento, da humanização que a gente está falando, existe uma lei federal que fala que, a partir dos 60 dias, o paciente com diagnóstico de câncer deve ser atendido. Na realidade, o PA, essa inauguração, também contemplou essa lei, não é? Isso. O PA e também esse projeto contemplou a reforma de cerca de 800 metros quadrados de ambulatório. Então, ela não foi somente para o pronto atendimento. A gente teve uma melhoria na recepção, teve melhoria em consultórios e endoscopia, que foi entregue em junho do ano passado, de 2016. Quando a gente fala no início do atendimento ou do tratamento em 60 dias, a ampliação do ambulatório nos contemplou isso, porque a gente tinha uma fila de pacientes grandes, né? De espera. E as próximas melhorias nossas é ampliar a parte do tratamento também, que é centro cirúrgico, unidade de internação. E só lembrando, né, que não é só através do Pronom que você que está em casa nos assistindo pode ajudar o Hospital do Câncer. Existem também outras formas, né, Manuela? Isso. Você pode adquirir o carnê através do site do hospital, que é www.hcl.org.br e através das ligações na nossa central de captação. Então, fica a dica para você. Ajude também o Hospital do Câncer de Londrina. A dica para você. Ajude também o Hospital do Câncer de Londrina. A dica da Ústica Visolux hoje vai para você, que adora qualidade e bem-estar aliado à tecnologia. Novo equipamento, novas lentes. Isso mesmo. Agora, essa tecnologia das lentes Varilux X ou Varilux X, né, agora está na moda. As lentes multifocais, as lentes digitais, estão muito fáceis de adaptar. Só três lojas em Londrina têm esse equipamento. Pode ser confeccionado essas lentes. Os clientes estão satisfeitíssimos. Pessoas que não se adaptavam às multifocais, agora estão conseguindo se adaptar. Então, é muito bom a gente ter saído na frente com esse lançamento. Agora, Emerson, quem quiser conhecer um pouquinho dessa novidade, as consultoras estão prontas. Às vezes, até mesmo por curiosidade, né? Sim, daí a gente dá toda a orientação. Tem os equipamentos aqui de tomadas e medidas digital para poder ver, fazer uma simulação para a pessoa, entendeu? Mas o feedback que os clientes estão tendo, que estão dando para nós é fantástico. Enxergar com a multifocal, andar, dirigir, fazer todas as coisas de uma vida normal, que a multifocal geralmente era um pouco mais restrito, mais difícil. E agora, como diz a lente Varilux X, visão ao alcance das mãos, né? Tudo que as mãos podem alcançar, a visão com as lentes vão ser facilmente adaptadas. Isso mesmo. E tudo isso aqui na Óscica VisorLux. Música 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 Música